A nível académico eu nunca quis muito seguir o ensino superior, achava que valia mais uma questão prática e então quando acabei os estudos, pronto, o ensino secundário, decidi que estava na altura de começar a entrar no mercado de trabalho e, portanto, na altura, como tinha vindo de uma área de artes, entrei numa empresa que tinha uma gráfica, portanto, eles faziam publicações especializadas, na altura para a área da banca e o setor automóvel e eu entrei nessa empresa para ir fazer a parte gráfica das revistas e etc. Só que aquilo não era por ali, aquilo não mexeu assim muito com o bichinho e então, na altura, já para ir em 98 ou 99, eu decidi que estava na altura de começar a olhar para a web e tirei umas quantas formações na área web e, pronto, coincidiu mais ou menos que surgiu uma oportunidade dentro dessa empresa e comecei a trabalhar no departamento web que abriram na altura, portanto, para digitalizar um bocadinho aquilo que era o papel, portanto, passar as revistas com formato digital e também na altura começou um outro segmento de negócio, portanto, a fazer inventos sobre essas áreas, da área da banca, a área do setor automóvel, a administração pública e depois fui parar ao grupo Full6, pronto, a Full6, na altura, tinha duas agências, portanto, tinha a Full6 e tinha uma outra empresa chamada Six & Co, que fazia muito near-shoring na altura, portanto, nós já trabalhávamos para as nossas agências em Inglaterra e em França e, portanto, eu fui parar como, na altura, junior front-end developer, pronto, e comecei a trabalhar logo com o mercado inglês, que foi muito interessante, fazíamos algumas manutenções para marcas como Alfa Romeo, como a Tesco, White Rose, que era a cadeia de supermercados e, portanto, fazíamos essas manutenções e tínhamos alguns projetos também novos. Aqui, pelo caminho, por volta de 2012, também surgiu um desafio interessante, convidaram-me de edit para dar aulas e, portanto, aí foi um outro desafio que eu sempre tive um bocadinho fachinho de poder fazer isso e de comunicar com muita gente e gosto muito de falar e tentar expor um bocadinho as minhas ideias, mas em frente a uma turma é sempre um desafio grande e que nos mete algum medo. Mas pronto, eu lá fui, dar o corpo às balas, como se diz, e correu muito bem e, portanto, eu dava um pequenino módulo de front-end num curso de UI e UX, portanto, eram cerca de 16 horas de aulas, portanto, em aulas de 4 horas, portanto, era pouco tempo, mas correu muito bem, passar daquele primeiro nervoso miudinho, ganhei-lhe o gosto e já lá vão quase 9 anos a dar a dar aulas na EDIC, a dada altura fizeram também o desafio de construir um curso só de front-end e, portanto, também com mais duas pessoas montámos um curso só de front-end e já o damos há muito tempo e tem sido espetacular porque, hoje em dia, para aí, 50% da minha equipa da FullSix foram meus alunos, portanto, também é um bom mercado para recrutar talento. Pronto, e a evolução da FullSix continuou um bocadinho por aqui, fazer estes tipos de projetos, a dada altura e, portanto, mais recentemente, à volta de 3, 4 anos, o grupo FullSix, como devem saber, foi adquirido pelo grupo Avas e, portanto, houve algumas alterações que fizemos também internamente porque tínhamos duas equipas de desenvolvimento separadas, portanto, tínhamos uma equipa na FullSix e uma equipa na Grand Union, decidimos integrar tudo e, quando fizemos um bocadinho este merge, também me convidaram para não só ficar com a equipa da FullSix, como ficar com a equipa que já tinha na Grand Union e ficar, entre aspas, a gerir esta equipa e a tentar encaminhar as coisas. Foi outro bichinho que ficou ali, também com um bocadinho de medo, porque eram 5 pessoas, passei para 15 e, portanto, também outro desafio com outras coisas para fazer, mas, sem dúvida, incrível, incrível. Uma equipa incrível, numa empresa incrível, portanto, tem corrido muito bem. E agora, em parte com a parte de inovação, está a fazer mais ou menos um ano que me fizeram também o convite de agregar a área de inovação, a área de gestão de front-end. O que é que nós tentamos fazer na área de inovação? Tentamos ser um bocadinho disruptivos, tentamos trazer ideias novas para os nossos clientes comunicarem, portanto, a responsabilidade do Head of Innovation é um bocadinho estar à frente e tentar apoiar a equipa e a empresa para ter essas ideias e saber como podê-las implementar, porque, na realidade, estamos a falar, às vezes, de coisas que não existem ou que existem aplicadas a outras formas, a outros mercados, a outras tecnologias e tentar fazer um merge para que isso possa ganhar uma nova vida e trazer formas diferenciadas aos nossos clientes e depois às pessoas que utilizam, seja uma plataforma, seja um UP de rua, seja uma instalação, portanto, é um bocadinho por aí e, portanto, dar esse apoio a todas as pessoas que na organização pensam ideias, pensam formas diferentes de comunicar. Por outro lado, a área de front-end é uma área um bocadinho mais, digamos, com um track mais fechado em termos de responsabilidades, mas passa muito também por gerir os projetos dentro da equipa, saber identificar os perfis das pessoas certos para os projetos certos, estar, obviamente, a tentar acompanhar a tecnologia e acompanhar o processo de evolução tecnológica e saber o que é que podemos utilizar para os nossos projetos e o que é que faz sentido, portanto, desde fazer tudo isso, desde fazer planos de formação e gerir tudo isto de uma forma que seja harmoniosa para toda a gente e que as pessoas consigam sentir-se apoiadas e que consigam sentir que também estão a evoluir e também que colaboram e dão as suas ideias para o dia a dia. Quando se calhar queremos ir para uma vertente mais física, pode ser mais difícil em termos de conseguirmos um ou outro material, uma outra coisa que precisemos para fazer algum protótipo. Agora, em termos de pensar a inovação, eu acho que temos conseguido e até muito bem, porque temos uma equipa também de inovação e, portanto, vamos trocando se calhar às vezes algumas ideias que vão ficando no bolso e que se calhar agora nesta altura estamos a tirá-las e a fazer essas implementações e estamos a trabalhar muito com o Machine Learning, estamos a trabalhar em algumas coisas com o Voice e, portanto, estamos a tirar, entre aspas, da cartola algumas ideias que pensamos que podem ser até interessantes para os nossos clientes comunicarem no futuro. Portanto, é desafiante sim, mas eu acho que nós acabamos de ter a facilidade de ter um pipeline de ideias e de pessoas que pensam essas ideias e conseguimos trocar muito bem essas ideias entre todos e depois, como também nesta altura mais complicada, em que a gente quer a queira, quer não, o mercado também teve um decréscimo, acabamos por conseguir encontrar às vezes o tempo que nos falta no dia-a-dia agitado para pôr em prática essas ideias e fazer alguns estudos. Portanto, na realidade até temos conseguido, acho eu, e provavelmente vamos ter um output disso no futuro, quando tudo isto começar lentamente a regressar à normalidade, se calhar teremos aí até muitas boas surpresas para conseguir tirar deste tempo e, portanto, acho que até estamos a conseguir de uma forma muito positiva. Sim, eu acho que, obviamente, isto é tudo aquilo que nós não queremos passar em diferentes setores, um setor económico, um setor do turismo, todas as empresas, a bem ou mal, estão a ter um decréscimo de atividade, de receita, portanto, está a ter um impacto brutal na nossa economia. Mas, por outro lado, sem dúvida que vai acelerar a digitalização do país, das empresas, muitas coisas que o próprio Estado vai ter que passar a digitalizar e vai acelerar um bocadinho e olhar com outros olhos para a digitalização. O próprio, nota-se uma tendência muito grande. Já se notava antes disto na parte de e-commerce, portanto, agora com isto, até as pequenas e médias empresas que, se calhar, olhavam para o e-commerce como, se calhar, um investimento a longo prazo, começam a pensar que, se calhar, têm que investir em plataformas digitais para conseguirem suster a sua atividade e, portanto, até darem outros serviços aos clientes. Eu acho que, sem dúvida, a resposta a isso é sim, vai acelerar. Agora, acho que temos que ser conscientes e não fazer uma aceleração sem pés e cabeça. Acho que temos que pensar todos como é que isso pode ser, como é que pode trazer benefícios e, portanto, as próprias empresas, as marcas, como é que vão reagir a isso tem que ser uma coisa muito bem pensada para depois, de repente, também não olharmos para trás e vermos, afinal, achámos que estávamos aí no caminho da digitalização e digitalizámos mal, ou investimos mal. Portanto, acho que tem que ser por aí, eu acho que empresas que estão no meio têm também um papel aqui fundamental, não só, obviamente, de fazer uma ligação com os seus clientes e servi-los bem, porque no fim do dia vão estar também a servir outras pessoas, mas têm um papel fundamental de tentar encaminhar a digitalização no caminho certo. Isto, lembro-me agora, com a questão do Covid, há uns tempos, o site do Jumbo, que tinha fila de espera digital para entrar, não é? Portanto, isso, por um lado, demonstra que, mesmo já tendo um negócio assente num formato digital para e-commerce, não estavam preparados para tanta afluência, não é? Por isso é que eu digo que, às vezes, é pensar as coisas um bocadinho com cabeça. E, portanto, acho que por aí vai ser benéfico daqui a algum tempo para as pessoas poderem perceber que a digitalização foi feita. Muitas empresas que também, se calhar, não eram muito a favor do teletrabalho ou porque se tinham uma ideia em Portugal, em termos culturais, do teletrabalho, já conseguiram perceber que, efetivamente, traz bastantes vantagens para a qualidade de vida das pessoas, que agora está a ser um bocadinho reduzida, derivada disto, mas que consegue trazer essa qualidade de vida, que as pessoas não estão, não se fala, a ver Netflix e que estão, efetivamente, a produzir, que se calhar, por exemplo, pessoas como eu, que se calhar chego à agência todos os dias por volta das 10h, 10h15, às 9h30 já estou em frente ao computador e pronto a trabalhar porque não tenho que apanhar uma hora e meia de trânsito e, portanto, se calhar, em vez de sair às 7h ou às 8h da noite da agência, se calhar consigo estar um bocadinho mais concentrado porque já não tenho que passar o trânsito, poderem, as pessoas que têm filhos poderem ir a deixar os miúdos num âmbito normal à escola e regressarem à casa, conseguirem estar para receber uma encomenda, coisas que às vezes não damos valor e que, hoje em dia, estamos a valorizar cada vez mais e, portanto, eu acho que, no final, a digitalização é um caminho que temos que percorrer. Continuo a sentir isso, sim. Eu acho que há ainda algumas gerações, digamos assim, misturadas um bocadinho na área do digital, não é, e que tem mais impacto para aquilo que estamos aqui a falar, mas sim, eu noto que há diferentes níveis de literacia digital e, depois, também há uma outra coisa que se junta aí que é a confiança com as pessoas com quem se trabalha, portanto, neste caso, às vezes, os clientes terem a confiança das pessoas, sejam agências, empresas de serviços com quem trabalham, porque, às vezes, podem não ter essa literacia, mas se tiverem essa confiança de que aquelas pessoas estão ali para ajudar e para fazer o melhor, conseguem ir ganhando essas competências baseadas na confiança que têm com as pessoas com quem estão a trabalhar no dia-a-dia. E, portanto, há esse tipo de cliente, há outro tipo de cliente que sabe, efetivamente, aquilo que quer e porque está muito bem informado e, portanto, já não vai atrás das buzzwords e, depois, sim, há alguns clientes que também nós não conseguimos, se calhar, numa primeira análise, perceber se é derivado ao grau de literacia ou se é derivado também às estruturas, que às vezes são estruturas muito grandes e, portanto, o que chega a nós que estamos a tentar resolver um problema, às vezes, é um caminho já definido, mas que pode não ser essa pessoa a fazer esse caminho e, portanto, às vezes é um bocadinho difícil de analisar se é derivado essa questão de literacia digital ou não, mas depois há esses clientes que já têm muito bem o foco e já sabem que querem aquilo, independentemente do seu caminho certo ou errado e, portanto, aí torna-se mais difícil para toda a gente porque gera frustração de todo o lado, mas nós tentamos sempre fazer o melhor e, como eu disse há pouco, o que eu senti cada vez que contactava mais e mais com clientes era que havia essa abertura para, quando havia alguém, por exemplo, nomeadamente de front-end a explicar uma situação de front-end, eles conseguiam perfeitamente encaixar e, perceber o que é que estávamos a falar, quando, se calhar, se às vezes não houvesse esse apoio tão próximo das várias equipas, seria mais difícil a mensagem chegar lá. Mas, sim, ainda há e eu acho que, para o bem de todos, e eu costumo dizer, e é uma ideia com que às vezes partilho com os meus colegas, eu acho que quando pessoas de, se calhar da minha geração ou uma geração antes, estiverem em cargos de decisão, nós, enquanto gostadores de serviços e etc, vamos ter que ser ainda melhores, porque vamos estar muito mais abertos aos curtinho, porque já vão saber do que é que estão a falar, vão saber falar de performance, vão saber falar de marketing, vão saber, lá está, a tal digitalização já é comum e já é normal para essas pessoas. Quando essas pessoas atingirem esses painéis de decisão, nós ainda vamos ter que ser melhores. E, portanto, eu acho que isso é bom. Em relação aos mídias tradicionais, é um bocadinho que estávamos a falar, já praticamente ninguém, e mesmo até no grupo de amigos e grupo de colegas, muito poucas pessoas consomem os mídias tradicionais da mesma forma. Eu lembro-me quando era miúdo, quando ia para a escola, às vezes saía no jornal a bola uns fascículos dos três grandes e eu ia a correr e comprar o jornal, e aquilo para mim era conseguir comprar o fascículo certo e acabar e ter uma coisa para encadernar, e, portanto, todos os dias comprava o jornal a bola, o record, etc, aquilo para levar para a escola e lermos as notícias e ver as coisas do futebol, era uma alegria. Hoje em dia já não acontece, e quem vai, vai com um telemóvel no bolso. Portanto, a forma como consumimos mudou radicalmente, e a questão dos mídias, eu acho que demoraram algum tempo a começar a pensar essa digitalização, porque sempre se sentiram num ponto privilegiável, não é? Portanto, toda a gente via o jornal das oito, e, portanto, agora se calhar as pessoas não veem o jornal às oito, veem quando lhes apetece, e se calhar já não veem na televisão, veem no que está mais à mão, no telefone, para consumir as notícias. Eu acho que demoraram algum tempo a adaptar-se, eu acho que a indústria, a indústria dos mídias, por exemplo, de revistas e jornais, acho que ainda têm algum caminho a percorrer, e provavelmente em termos de pensamento e em termos de posicionamento, porque, por exemplo, hoje em dia temos paid media, não é? Portanto, podemos pagar para consumir esses conteúdos, e eu acho que poderá haver outro tipo de caminho que os mídias poderão fazer, não sei se baseado na publicidade ainda. Acho que há muito para explorar, porque às vezes causa ao utilizador alguma frustração, portanto, se eu vou a alguma publicação porque vejo uma notícia num post de Facebook, por exemplo, e vou lá e tenho que pagar para ler a notícia, obviamente que ainda causa alguma frustração. Claro que tem que haver revenue, portanto, para a subsistência, não é? Agora, eu não sei se para as massas é a maneira certa de fazer isso, eu acho que ainda há aqui um caminho longo para percorrer. Eu acho que as televisões estão a fazer, estão a começar a dar uns primeiros passos nesse sentido, mas lá está, na realidade, com a infraestrutura tecnológica que temos hoje em dia, como estamos a falar há pouco, e se não quiser ver o jornal às 8, vejo noutra hora, vejo no telemóvel, mas eu vou ver um conteúdo que foi feito para a televisão. Eu acho que ainda há aqui um caminho que as marcas, as televisões, podem aproveitar, no sentido de criarem conteúdos mais para online, mais optimizados para online, seja em termos de formato, seja em termos de conteúdo. Eu acho que aqui ainda há um caminho grande porque, na realidade, simplesmente não estão a servir os mesmos conteúdos que dão na televisão e que têm no portfólio deles. Eu acho que ainda há um caminho grande para fazerem. Acho que, se calhar, esta situação também em muito pouco tempo fez com que começassem a repensar a forma. Por exemplo, ainda ontem estava a haver um anúncio do Big Brother, não é? Portanto, um formato de reality show que é, põe as pessoas na casa e damos isto na televisão. Eu acho que, até comentei com a minha mulher, eu acho que vieram tarde porque perceberam que poderiam ter aquele conteúdo e já o deveriam ter porque, não mal porém, que as pessoas estão mais em casa, estão mais expostas a quererem ver esse conteúdo. E, portanto, lembraram-se agora de pôr os concorrentes no hotel e filmarem durante 14 dias a quarentena e depois pô-los na casa. Eu acho que já vieram muito tarde. Não souberam responder, não tiveram a infraestrutura, se calhar, para responder mais rápido. E que, se calhar, este mesmo tipo de conteúdo podiam fazê-lo simplesmente online, por exemplo. E depois, se registassem algum tipo de afluência em termos de share, poderiam, se calhar, continuar na televisão. Embora o público que consome online é diferente do que consome na televisão. Mas, pronto, acho que analisando tudo isto, eu acho que estão a correr para lá. Não me parece que ainda estejam num terreno estável relativamente ao tradicional. Acho que ainda tem um caminho para fazer. Eu também pouco ou nenhuma televisão vejo. Portanto, consumo mais Netflix, YouTube, algumas notícias, mas muito pouco a televisão também já vejo. E, portanto, eu acho que se as televisões querem puxar esse tipo de cliente para voltar a estarem ligados, têm que fazer o caminho para a digitalização, mas digitalização que seja efetiva, com conteúdos, com formatos, e não só passar o conteúdo que dá na televisão para o digital. Acho que isso é pouco. Eu acho que isso é uma ótima questão. Eu acho que a questão das fake news é uma problemática grande. E muitos esforços tecnológicos se têm tentado fazer para combater isso. até já temos hoje em dia deep face, portanto, a troca das caras já há um nível que nós, às vezes, estamos a consumir um vídeo e não conseguimos notar isso. Outro dia fiquei claramente surpreendido a ver o irlandês, porque é incrível aquilo que conseguem fazer. E, portanto, a nível do jornalismo, portanto, essa proliferação de notícias, de fake news é grande. E nós, efetivamente, temos muitos postos a muitos canais que nos mandam alertas e que nós, às vezes, estamos a ler notícias que não sabemos a origem. Eu acho que isso é problemático, sim. Acho que o jornalismo, obviamente, tem que também evoluir por aí em termos de qualidade. E depois acho que também a parte tecnológica vai tentar encontrar soluções para conseguir ajudar aí. Mas acho que há alguns bons exemplos. Por exemplo, o Observador é um muito bom exemplo que se tem feito ultimamente também, principalmente no digital, não é? É um meio preferencial. E, portanto, aí é um bom projeto. Eu acho que também tem muito a ver com o que eu estava a dizer há pouco. Por exemplo, temos muitos canais de informação ligados às televisões. 5 Notícias, TV24, etc. E que acho que passam muito por, entre aspas, mastigar os mesmos conteúdos que já têm ali e só tentarem nos dar aquilo num outro formato. E eu acho que não é por aí. Eu acho que o digital pode ser a forma principal ou, no caso de não ser, pode ser uma complementariedade muito forte àquilo que passa nos jornais e nos revistas. Portanto, eu acho que os mídias e o jornalismo, neste caso, também têm de encontrar um bocadinho essa forma. Mas têm a problemática, sem dúvida, das fake news, que eu acho que só com alguns avanços tecnológicos também grandes e também não expor as notícias a todas as plataformas que se vai conseguir. Portanto, acho que temos que esperar um bocadinho, mas não tenho dúvidas que se vai começar a olhar para isso com outros olhos. Mas eu acho que, sim, é um problema grande. Hoje em dia, lá está, os nossos dados circulam por todo lado. Neste momento estou aqui a falar contigo, tenho ali um Google Home e se calhar estão a ouvir o que eu estou a dizer. E, portanto, isso é efetivamente muito problemático. Eu acho que também passa muito por as pessoas e quem consome digital também saber informar-se dessas situações, saber informar-se dos perigos que correm ao navegarem em determinados caminhos ou da forma como estão a ser apresentadas factos e notícias. Portanto, eu acho que aqui passa também por consciencializar as pessoas, porque eu acho que a nível dos gigantes tecnológicos dificilmente será conseguido algum rompo, digamos assim, que tenha efeito aí. Portanto, eu acho que aqui temos que ir por outro caminho, no sentido de educar as pessoas, de educar as novas gerações que, obviamente, estão expostas ao digital, não é? Mas uma coisa é estar exposto e ter aquilo ali à mão, outra coisa é saber usar e saber os perigos e também as valências, não é? Portanto, daquilo que se está a usar. Eu diria que, neste sentido, na vertente dos gigantes tecnológicos e da informação que eles têm, dificilmente conseguiremos fazer alguma coisa, pelo menos no curto prazo, que tenha grande efeito. Acho que tem muito a ver com a consciencialização de quem navega, de quem sabe quando está a expor um determinado dado, quando subscreve uma newsletter, quando vai a um site ver uns ténis e de repente já tem não sei quantos anúncios a mostrar ténis. Portanto, depende muito dessa literacia que vamos também dar para já à nossa própria geração e às gerações futuras. Que certamente aí também poderá haver algum ponto de evolução aqui, porque também as novas gerações também querem muito ter impacto, não é? Querem muito também causar impacto no mundo e trazer ideias disruptivas e ideias inovadoras. Provavelmente haverá também aqui, em termos tecnológicos, uma evolução de, se calhar, de produtos, de serviços que podem ajudar nessa literacia digital ou na segurança digital das pessoas. De certeza que aqui vai haver também uma evolução, mas eu diria que passa muito pela educação digital. Não sei se chamaria ingenuidade, não sei. Isso aí quando mete, mete muitos gigantes e muitos poderes ao barulho, digamos assim, dificilmente é algo ingênuo, não é? Não sei até que ponto. Eu até consigo, se calhar, acreditar que numa vertente, quando a Google estava, se calhar, nos seus primeiros 5, 10 anos a surgir como gigante tecnológico, não houvesse essa preocupação. Agora, hoje em dia, de certeza que há muitos lobbies, há muitos poderes misturados em que têm interesse também em ter esses dados e facultar essa informação, não é? Eu, há uns tempos, achei, fiquei um pouco preocupado porque entrei no carro pelo meu filho à escola e o telemóvel avisou-me a dizer, chegas ao Colégio X daqui a 15 minutos. E, portanto, ele já sabia as minhas rotinas, para onde é que eu ia, para onde é que eu não ia. Tive que ir logo desligar essas coisas, porque já era demais. Portanto, eu acho que, e lá está, eu não vejo, eu não sou daquelas pessoas que vê como essa partilha desses dados sejam só para o mal. Portanto, eu acho que isso também pode ser positivo e poderia ser utilizado para, por exemplo, até como há uns tempos vi uma talk muito interessante no Web Summit sobre o desenvolvimento de novas cidades e construção de novas cidades e, portanto, todos esses dados podem ser muito úteis se usados da forma correta. Mas, sim, eu acho que também é uma problemática dos governos europeus e americano também e que estão muito focados nessa parte dos dados. Eu acho que agora o apertar das gigantes tecnológicas foi mais o dizer de estamos aqui, vamos fazer qualquer coisa, mas, por outro lado, as coisas continuam a rolar como rolavam. Portanto, acho que é uma preocupação, mas como estava a dizer há pouco, acho que passa muito também por nós próprios conseguirmos perceber bem onde é que estamos e em que altura estamos a viver no mundo e se os nossos dados podem ou não ser partilhados, os que queremos manter privados, então temos que ter esse cuidado, os que não queremos, pronto, termos essa consciencialização que estamos a partilhá-los. Portanto, eu acho que os próprios governos certamente usarão ou tentarão usar muita da camada dos gigantes tecnológicos em prol de coisas boas e, certamente, como os exemplos que deste, temos também coisas menos boas e que podem influenciarem muito o percurso do mundo, não é? Mas, na realidade, as coisas sempre foram um bocadinho assim, não conforme que o sejam, mas eu acho que com o passar do tempo também vamos tendo mais soluções para combater isso. É uma velocidade louca, acho que ainda não chegámos perto porque lá está, temos tanta área e pronto, eu estou um bocadinho mais exposto a esta área e todos os dias vejo coisas novas e tento perceber um pouco de cara, até para ser melhor profissional, mas há efetivamente esse fosso porque, de repente, nós também temos aqui o passar do conhecimento de uma forma que causa esse fosso, ou seja, o que é que eu quero dizer é, nunca, se calhar, nunca ninguém ouviu falar, por exemplo, de machine learning e, de repente, já toda a gente acha que temos tudo para utilizar e ninguém sabe como. Um cunhado de gente sabe fazer, sabe utilizar a inteligência artificial e fazer modelos cognitivos e etc. E outras pessoas nem fazem a ideia do que é que se está a falar e pensam que é que é a bruxaria, entre aspas. E, portanto, há esse fosso porque às vezes as coisas aparecem sobre uma camada onde estão a ser trabalhada durante muitos anos e, portanto, há pouca gente a acompanhar e, de repente, quase quando saem para o mercado ou para as pessoas ou dizer estamos aqui, quem já quer ir atrás ainda tem que correr aquilo que toda a gente, ou as pessoas que tiveram a desenvolver a tecnologia, correram e, portanto, causa muitos esforços e estamos a falar na área da biomedicina, estamos a falar estamos a falar na área de realidade aumentada, estamos a falar de inteligência artificial que hoje em dia toda a gente diz que temos aqui modelos, analisamos, temos aqui uma inteligência artificial, portanto, a inteligência artificial faz tudo, mas, na verdade, temos aqui 20, 30 anos de pesquisa e de trabalho em cima de muita coisa para ter hoje em dia uma Sofia a falar no Web Summit, não é? E, portanto, hoje em dia, as pessoas há 3, 4 anos viram isso no Web Summit e toda a gente ficou maravilhada. Mas há décadas de trabalho sobre isso, não é? É como os carros autónomos da Tesla, não é? Portanto, aquilo não foi de um momento para o outro que a tecnologia possibilitou, já havia muitos estudos e muita coisa para trás. Portanto, é muito difícil, seja para nós que estamos aqui nesta área, no meu caso mais de inovação e front-end, tentar acompanhar a evolução de ferramentas, de tecnologias, de linguagens que vão sendo lançadas, quanto mais quando abrimos o campo para tudo o que fazemos no mundo, o fosso é claramente muito grande, por isso é que acabamos por ter também um mercado que, à nossa escala, também precisa de muitas pessoas nas áreas das tecnologias de informação, não é? E já é um mercado que não é muito grande, é um mercado, digamos, pequeno em Portugal, mas é cada vez mais preciso e é uma das áreas em que continua a haver muito requisito de profissionais, porque é porque continuam a surgir tecnologias novas, ideias novas, queremos acompanhar e para acompanhar temos que conseguir correr atrás e fazer esse percurso e eu acho que esse esforço é ainda grande. E nós em algumas áreas conseguimos correr atrás, noutras também derivada à escala e ao investimento que temos também em tecnologia em Portugal, devemos ficar um bocadinho mais para trás. Eu tive o meu primeiro computador com 9 anos e foi um IBM PS1, pá, incrível, custou uma pipa de massa aos meus pais e nunca, por acaso nunca fui de Spectrums nem nada, porque quando tive o PS1 já era uma máquina incrível e lembro-me quando comecei a minha incursão nos computadores de ter guardado um jogo, o Doom, que eram 3 disquetes e guardei aquilo religiosamente até ao dia em que tivesse um computador que desce para jogar o Doom. E, portanto, eu quando olho para trás é incrível ver o que progredimos, portanto eu vou quase para o ano, faço 40, portanto o que progredimos aqui em 30 e poucos anos é incrível, portanto se eu olhar para o meu filho e pensar daqui a 30 anos onde é que isto vai estar, certamente acho que por muito imaginativo que eu seja não vou conseguir acertar. Para eles a tecnologia está na ponta dos dedos, tem essa facilidade, tem essa possibilidade, por exemplo, o meu filho quando se vai deitar e quer ver desenhos animados, pá, põe-lhe no Netflix. Se eu estiver a jogar, que não consigo, mas quiser jogar um bocadinho de VR na Playstation, ele já quer usar os óculos para jogar boxe. Portanto, estas coisas para eles, as consolas, os jogos, os computadores, para eles é tudo, está ali, é só usar, não é? Nós que passámos essa evolução toda, vimos isso acontecer e foi certamente muito gratificante desde os anos 80 haver as coisas evoluírem. No caso dele, eu acho que vai haver aqui muitas áreas que vão crescer e outras que vão surgir. Eu acho que já a partir de agora, com a questão da pandemia, o trabalho não vai ser nunca mais o mesmo. Eu acho que se calhar em 60% das empresas vai mudar muita coisa, 60, 70% vai mudar muita coisa em termos da maneira como as pessoas trabalham. Eu acho que no caso dele, provavelmente, se calhar haverá mercados como a Aeroespacial, que vai dar um boom muito grande daqui, se calhar, a 5, 10 anos, aquilo que se fala, já estávamos um bocadinho a falar da ficção científica que se torna factos. É verdade, a gente vê hoje em dia coisas que nunca pensaríamos que fossem capazes de ter, não é? De repente, os overboards do Regresso ao Futuro ainda não estão lá, mas quase. Os ténis do Regresso ao Futuro, é realidade virtual na ponta dos dedos, é a realidade aumentada num telemóvel ou nos óculos, coisas que a gente nunca pensou. E eu acho que esta geração a crescer já com isto, que para eles é normal, vão tentar levar isto ainda mais ao limite. E, portanto, em termos do mercado de trabalho, eu acho que vai mudar muita coisa. Espero que não se mude a vertente social, digamos assim, ou seja, das pessoas conseguirem também no mercado de trabalho ter a vertente social e estarem próximo das pessoas, porque eu acho que isso é importante. Eu sempre fui defensor do teletrabalho, porque tinha a certeza que funcionava e porque mudava muito a qualidade de vida das pessoas, mas um trabalho remoto precisa de confiança, e essa confiança ganha-se conhecendo as pessoas e estando com as pessoas. O meu maior medo, em termos de evolução para esta nova geração, é a parte social, a parte em que se ligam com as pessoas, em que conseguem criar laços, em que conseguem ter confiança para desempenhar as suas funções em termos de trabalho, mas que depois, em termos da maneira como as vão fazer, se calhar vai ser completamente diferente. Se calhar não vão ter o posto de trabalho ali à espera, vão trabalhar em casa ou vão trabalhar onde entenderem, e certamente acho que em termos de evolução, áreas como a área aeroespacial, como a área da aviação, os transportes, com as questões dos veículos autónomos, são áreas que, lá está, quando ele começar a trabalhar, se calhar daqui a 20 anos, isso já vai ter ultrapassado, mas acho que no imediato vão ser áreas muito importantes, assim como a área do digital, cada vez vai ser mais importante conseguirmos fazer as coisas certas no momento certo.